Eita DJ É pra tocar no paredão Vou botar na treta novinha, pegar visão Tipo Tasmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar e fazer pau Rafa, é o CD Tanto Tasmania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar e fazer pau Rafa, é o CD Primeiro tu é bola, depois sentar no cão Rafa, é o CD Primeiro tu é bola, depois sentar no cão Rafa, é o CD Primeiro tu é bola, depois sentar no cão Rafa, é o CD Primeiro tu é bola, depois entra no pão Alô Felipe Pox Alô Boba dos Cortes É pra tocar no paredão Rafael CDI destruindo a concorrência Vou botar na treta novinha, pega visão Que puta jania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer... vai Tô botando na treta novinha, pega visão Que puta jania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer... vai Vai Primeiro tu é bola, depois entra no pão Vai Primeiro tu é bola, depois entra no pão Vai Primeiro tu é bola, depois entra no pão Vai Alô Magão C10 Alô Pedro do Grave E D7 Z10 Vem